Oi gente, tudo bom? E aí meu povo? Hoje eu resolvi sair pra filmar porque... fez sol Ai gente, é que quando amanhece muito gelado Tipo, não rola, sabe? Ainda Muito frio E apesar que hoje amanheceu zero graus E deu na televisão que já é primavera A primavera já começou, eu só ainda não sei cadê ela Zero graus Mas o para-brisa do carro tava congelado Quando o Cedric foi sair pra trabalhar Mas enfim, agora o sol tá aqui Mas o clima tá gelado Mas tá um gelado bom Entendeu? Então gente, tem essa ruazinha aqui atrás da casa que eu tô morando Que é a casa da minha sogra E é uma trilha que vai dar num rio lá embaixo Eu já fiz, na verdade, esse vídeo antes Só que não deu pra publicar porque eu vim com a Maeva Eu vim com as duas cachorras E ficou impossível de publicar Com tanta falação da Maeva Eu ia ter que cortar mais da metade do vídeo Então eu vou tentar mostrar esse caminho aqui pra vocês Eu vou mostrar a paisagem daqui de cima da rua Ó, lá é o início da rua E aqui é uma descida E depois pra voltar, obviamente, tem que subir E é legal pra fazer exercícios É bom Só que é uma trilha Mato de um lado Mato de outro Eu vou virar a câmera Eu tô dormindo ainda Pra vocês verem Ok? Ó, ali assim tem casas Que ficam mais lá em outra rua Mas lá em cima E essa trilha aqui Ela fica atrás É uma rua atrás da casa que eu moro E lá embaixo Não sei se já dá pra ver Tem um rio E tá gelado Aqui, geralmente Ó, bem aqui tem um caminho Tá vendo que vai dar ali em cima E uma placa dizendo que é propriedade particular Não pode entrar Mas eu também não vou entrar lá, né? Bom, tá ali o rio, gente É uma descida E vamos andar Pra tentar suar Ó, tem vacas aqui Isso tudo aqui Pertence a uma única pessoa Entendeu? E eu espero que elas não venham em cima de mim Acho que vaca não vem não, né? Ah, tem uma me olhando ali, gente Eu fiquei com medo Eu não sei se eu quero Fazer contato com as vacas Elas não pulam essa cerca não, né? Uma pessoa morrendo de medo, gente Será que não tem nenhum portãozinho por onde elas passam? Ah, gente Fiquei com medo agora Sim, ali Tem um troço Que eu não sei pra que que serve Eu vou perguntar pro Cedric O que é esse negócio No outro dia que eu vim aqui Ele tava enchendo Enchendo muito rápido Tipo assim Quem olhava de longe Parecia que ia transbordar Ó a montanha aí em cima, gente Aqui é assim Essa região Eu não sei se toda a França, tá, gente? Porque eu não conheço ainda Eu só tô aqui em Leffier-Sauvin Vou pra Boupreau e Chalet Que são as cidades maiores E onde a gente vai fazer supermercado e tudo Eu não sei se é que Toda a França é assim Mas é cheia desses altos e baixos Entendeu? Inclusive quando... Ó, daqui dá pra ver melhor o troço Gente, eu não sei o que é isso Eu vou perguntar pro Cedric E depois eu coloco o nome aí Pra que que serve Na... Na leitura do vídeo Bom Ai, sol, gente É... Como eu tava falando É cheio desses... Esses altos e baixos Tá vendo? Então quando a gente tá andando de carro É muito comum O ouvido... Quer dizer, o meu, tá? Eu não sei se de todo mundo acontece isso Mas o meu é muito comum Ele entupir Ai, gente O sol tá na minha cara Será que assim vocês vão me ver? É... E quando a gente tá dentro do carro Obviamente a gente... Eu só percebo Que eu tô descendo Quando o meu ouvido entope Entope como se eu estivesse pousando Sabe? Sabe quando tá dentro do avião E você sente aquela pressão Dentro do ouvido Tapar o ouvido Ah, pois é Isso acontece muito comigo No avião E eu percebi que aqui Dentro dos carros também E eu fiquei curiosa E aí depois que eu fui perceber Que é isso Você tá numa descida muito rápida Né? Com o carro E de repente você sobe Então é isso Ó, lá embaixo tem o rio Gente, eu reclamava muito Eu reclamava muito Do... É comum aqui a gente encontrar as pessoas na rua E falar bonjour E nem sempre Porque é bom dia, tá? Bonjour é uma palavra assim que É igual vírgula A gente fala A gente fala a todo momento A toda hora Bonjour 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 Mesmo quando é de tarde Alguns dizem Né? Vão soar Mas é muito difícil Olha aqui, gente Será que eu consigo? Não sei se tá dando pra ver tudo, gente Eu não tô enxergando a tela do celular, tá? Eu espero que fique legal Porque a outra vez que eu vim fazer o vídeo aqui Não ficou legal Porque, como eu falei antes Muita gente falando Aqui tem outra trilha Pois é Isso aqui é ótimo pra caminhar E fica atrás de casa Então, tipo assim Eu posso vir caminhar todo dia aqui É... O problema é que Esses três dias que se passaram Então, fizeram... Fez muito frio Muito frio mesmo E aí eu realmente fiquei sem coragem Ó Agora, gente Tá frio, tá? A roupa Mas... Nada comparado aos três dias que se passaram E como eu disse Falou na TV que começou a primavera E que agora o clima vai esquentar Vai começar a esquentar Eu não sei pra eles o que é esquentar Porque pra mim continua frio Eu vou lá na beira do rio Aí depois eu tenho que subir O exercício é quando você volta E você tem que subir Eu cheguei lá em cima da outra vez Com as pernas todas doloridas Mas eu acho que é porque eu tava com a Suzy E a Suzy, ela não anda direito, né? Vocês viram no vídeo do randonê? Ó, gente Eu tô na beira do rio aqui Olha aí Tá vendo? Vou tentar ir aqui na B Agora sim, gente Achei a água suja Mas... Bem escura, né? Mas eu acredito que seja por causa do inverno No inverno A cor da água muda Gente, tem uma casa aqui no fundo Eu não sei de quem que é Então eu não vou me aproximar muito Porque... Não é legal, né? De repente o dono tá aí E não gosta Sei lá Ó, aí aqui Tem outra trilha Que você pode ir fazendo Só que ela tá um pouquinho com lama Então eu não vou entrar muito Porque eu limpei meu sapato ontem Ó, tem até uns barquinhos aqui Pra passear E essa trilha vai embora Ao redor do rio Sim, gente É... A gente fez duas semanas Aqui na França É... As pessoas estão me perguntando O que é que a gente tá achando Como que tá A nossa vida aqui Gente, eu não sei se o vídeo vai ficar bom agora Ah, vai Fá do sol E assim A gente tá gostando A gente tá feliz Claro que a gente sente saudade Né? Eu sinto saudade Do meu pai Da minha mãe Da minha família Como um todo Mas as redes sociais ajudam A gente tá sempre se falando Sempre em contato É... Ó, tô subindo, gente Vou ficar com falta de ar Não reparem Que a pessoa ainda tinha que perder 5 quilos Antes de chegar na França Mas não foi possível Sim Bota de ar A gorda Ai, meu Deus Sim, me perguntaram É... Como que tá sendo A experiência até agora Bom, a gente só tá duas semanas Né? Quarta-feira agora Fez duas semanas Que nós chegamos Então, a gente Eu Tô naquele clima De que eu tô de férias Tô de férias No lugar onde eu vou morar Né? E assim A adaptação Tá sendo boa É... A Maeva Nós chegamos Numa quarta A Maeva Começou Na escola Na segunda seguinte Porque é mais fácil Pela idade dela E ela sempre tem Aqueles problemas De adaptação, né? Faz tolice Quer que eu fique Gente, a perna tá doendo E enfim Aí O rezo começou ontem A escola da Maeva Se chama Ecole de Notre Dame É uma escola Que fica cinco minutos De casa Dá pra ir a pé As crianças aqui Elas vão sozinhas Pra escola A pé Crianças Pequenas mesmo Sabe? Eu vejo tipo assim Crianças de oito Sete Talvez Anos na rua Sozinhas Toda encasacada De frio Mochila E vou embora Mas Eu acho que eu não tenho Essa coragem ainda Até porque A Maeva só tem cinco Né? Mas eu acho que mesmo Que ela tivesse dez Eu ia querer levar ela Na escola Enfim Coisas de mãe Brasileira Até porque Gente Aqui O problema não é Assalto Né? Eu penso assim A gente anda Com o celular Não tem esse perigo Mas Existem outros males No mundo Né? Outras maldades Eu prefiro Prevenir Do que remediar Enfim Ela tem esses problemas De adaptação Ela Chorou No início Fez tolice Mas Está indo agora Já está aprendendo Algumas palavras Como dizer Bonjour Ademã Para a professora Enfim Quem conhece A Maeva Sabe como A Maeva é O rezo Começou ontem Ah E uma coisa Sobre a Maeva É que Deixa eu ficar Na sombra Uma coisa Sobre a Maeva É que a escola Fez um muralzinho Sabe Deixa eu ver Se dá para ver Gente Eu estou toda Descabelada Que horror A escola Fez um muralzinho Dando as boas Vindas Para ela Falando que Ela era brasileira Que tinha uma Nova aluna Brasileira Que ela veio De Belém Achei muito legal Está embaçando Óculos Enfim Dando as boas Vindas Falando que Ela veio De Belém Do Pará É Fizeram uma Apresentaçãozinha Aqui né E dia 1º de abril Vai ter a festa De carnaval Deles Aqui Na escola O carnaval Deles Ainda vai começar Sim O rezo Começou ontem É uma escola Que fica em Bopreô Fica 10 minutos De carro daqui Da cidade Que a gente mora Mas ele Ele vai de ônibus É um ônibus Escolar Que a gente paga Todo mês Eu vou colocar A foto aí No vídeo E a gente Paga todo mês E ele Passa na parada Aqui Bem na esquina De casa E Traz de volta Então Ele vai receber Acho que um cartão Alguma coisa assim Por enquanto Ele está com uma autorização Impressa na internet De que ele pode utilizar O serviço do ônibus E Ai gente É a subida Eu preciso fazer isso Todo dia Já pensou se um dia Eu consigo fazer isso Correndo Ah que glória Enfim E Ontem foi o primeiro dia dele Ele recebeu uma caderneta Onde eu tinha que preencher Algumas informações Ele recebeu a carteira Do restaurante Porque aqui a escola É o dia inteiro E eles almoçam No restaurante da escola Então ele tem tipo Um cartão digital Sabe Que libera bandeja Prato Sei lá E Quem recebeu ele Foi uma professora Acho que foi professora de espanhol Que fala português Só que o português dela É o português de Portugal Pois é Não é o nosso português Enfim gente O ano letivo aqui Acaba em junho Então eles já estão Entrando bem no finalzinho Eu tinha a opção de Colocá-los para estudar Só em setembro Que é quando começa O ano letivo Mas aí eu pensei Olha um gato ali Aí eu pensei né Que se eles entrarem agora Eles vão ficar três meses Indo para a escola E eles já vão aprendendo Alguma coisa da língua E aí quando chegar setembro Eles estão mais preparados Um pouco mais Eu sei que é difícil É isso Gente Não dá para soar Eu estou cansada Porque eu estou sem preparo físico Seis anos que eu não pratico Atividade nenhuma Mas eu adorei essa pista Acho que eu venho caminhar Aqui todos os dias E hoje minhas pernas Não estão doendo Para subir Eu só estou com falta de ar Porque também eu estou falando né Pronto Cheguei no início da rua É isso gente É isso gente Estou eu aqui Aos pés da cruz É isso Gente Então o vídeo já está com Já deve estar com uns 18, 20 minutos Eu não quero fazer vídeos muito longos Porque fica cansativo de ver Então é isso aí Se você ainda não se inscreveu no canal Se inscreve Assina Ativa aquele sininho Que tem do lado Porque toda vez que eu postar vídeo Você vai receber uma mensagem Um aviso Curte aí E Um beijão para você Tá bom? Tchau Tchau